E aí, gente, tudo bem? Hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje é dia das crianças, então eu quis voltar a ser criança de alguma forma e eu procurei na loja, no Walmart, algum brinquedo, algum kit de artes pra criança. Eu comprei essa caixa, que é tipo um estúdio de arte, que você pode fazer quatro coisas diferentes, bem legais, e duas dessas coisas aqui eu brincava quando era criança. Então, assim, foi uma ótima forma de eu matar a saudade, voltar à infância. E conforme eu for brincando, eu vou pensar em alguma coisa mais diferente, algo pra criar pra vocês. Vamos ver. É lógico que, gente, isso é só uma brincadeira. Não é um DIY mesmo, porque nem todo mundo vai encontrar esse kit, né? Eu comprei aqui nos Estados Unidos, no Walmart. Mas se não der pra criar nada também, só de brincar com isso vai ser divertido, né? Então, espero que vocês gostem. Vamos lá, então. Vou brincar. Tô super ansiosa pra abrir. Primeiro eu vou começar por esse, que é o que eu mais sinto falta e saudade. É muito legal. Eu amava isso quando eu era criança, só que ele era um pouco diferente. Vamos ver se esse é tão legal quanto. Tô muito feliz. Vamos outra aqui. Gente, eu sou muito ruim nisso. Não é possível que você queira pra seis anos ou mais. Ah, ficou legal a estrelinha. Esse deu certo. Bora fazer a scratch art. Vou pegar o molde. Aqui tem vários. Olha. Tem vários temas. Tem de bichinhos, de espacial, marinho e floresta. Vou usar o marinho, obviamente. Então, olha, pra isso tem que destacar. Funciona! Gente, que legal. Tá ficando bonito. Ah, gente. Vai me dizer que isso não é lindo? Vai me dizer que isso não é lindo? Eu achei. Chega, depois eu brinco mais. Tem isso também, que é tipo adesivo. Você pode pintar e colar onde você quiser. Agora eu vou fazer shrink things. Gente, as crianças adoram esse plástico aqui nos Estados Unidos. No Brasil, se você não encontrar, você pode usar o plástico número 6, que eu já mostrei aqui no canal, né? E é muito legal. É só você colorir. Pode usar lápis de cor, hidrocor, caneta definitiva, depois recortar ao redor. E colocar no forno, seguindo as instruções. No caso, eu coloquei a 160 graus Celsius por uns três minutinhos até ele encolher. Prestei bastante atenção pra ver se ele não estava enrolando sobre ele mesmo dentro do forno. Se enrolar, é só você abrir o forno e ajeitar com o garfo dentro do forno mesmo, tá? Foi assim que ficou. Ficou super fofo, gente. Olha. Vou tentar agora criar algo aleatório. Vou misturar os dois e tentar não seguir muito as regras deles. Vamos ver se vai dar certo. Será que deu certo? Mas acho que ficou mara. Então, gente, eu me diverti muito brincando com esse kit infantil. Eu fiz vários desenhos nesse papel de raspadinha, né? Existem DIYs por aí que ensinam a fazer esse papel. É lógico que isso foi só uma brincadeira. Eu só estava testando o kit mesmo. Mas acho que foi ótimo pra desestressar. Tô meio doentinha também, então foi bom pra relaxar. E eu adorei fazer também uns desenhos aleatórios mesmo, que eu adoro fazer, que são essas curvas. Ficaria bem lindo também se eu tivesse escrito alguma coisa, né? Fazer aqueles quadrinhos com frases divertidas. E como eu disse, isso não foi um DIY, mas foi ótimo pra provar que dá pra fazer arte com qualquer coisa que a gente tiver na mão, né? Basta usar a criatividade. Tente não se prender a instruções, a usar cores diferentes, materiais diferentes. E isso é pra tudo, gente. Tudo que a gente fizer, a gente tem que tentar colocar o nosso jeito. Tentar usar a criatividade. Que assim a gente vai criar coisas lindas, maravilhosas e novas. Como, por exemplo, esse papel que pode ser uma estampa pra uma bolsa. E por que fazer espirais só no papel? Por que não fazendo um plástico que encolhe pra transformar em joias? E gente, isso é criatividade. Você conseguir unir duas coisas completamente diferentes de forma inusitada pra criar algo novo. Pra ser criativo, você não precisa esperar a inspiração chegar ou uma luz divina bater em você. Criatividade é igual matemática. Você pode aprender e com a prática você fica super craque e super rápido. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham se divertido comigo. E adorado o resultado tanto quanto eu. Eu adorei esses pingentes de plástico que encolhe com desenhos de espirais. Eu achei que ficou muito legal. E me conte nos comentários qual arte você gostou mais e se quer ver mais vídeos como esse. Eu acho que vocês tenham se divertido.